Bom dia malta, hoje faltou mesmo um pouco para não me levantar, está muito fraco, todos lá na nossa reserva, de todas as maneiras, como vocês sabem, os que acompanham os vídeos e os que caçam, o bichinho é sempre mais forte e vamos até o campo, vamos ver o que é que vai dar, no entanto as perspetivas não são nada animadoras, vou ver como é que corre. Ao menos olha, faço tiros, mesmo hoje, olha. Viste que o cair marcou? Não, 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 não. Não, 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 não. Muito fraco malta, como se previa. São 9 e 17, muito pouco torto, tenho para aqui 5 tortos ou 6, coisa que vale a maior parte dos tortos que tenho disparado, tem sido com a câmera desligada, porque há tão pouco torto que não posso estar a gastar a bateria, mas isto está, está mesmo muito, está muito fraquinho. Vamos ver o que é que dá, ainda pode ser que apareça mais alguma coisa, mas está muito fraco. Está muito fraco. Não, às vezes abençado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau. 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 Esse cair jato penado. Tchau. 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 Tchau.